Wings, so with me Give you hot like chili fucking beans I'ma give you everything Yeah, yeah, everything I'ma give you everything Yeah, yeah, oh, let it out Bicho de pandinha Quando ele vai gravar assim Podcast é 0108 Porra! 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 Bicho de demora uma porra Eu não quero ver Vai chegar Vai chegar Agora? Agora mesmo? Agora! Sei lá 5, 4, 3, 2, 1 Vai! 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 Eu vou chamar essa pessoa Oh! 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 Você é do Panda Panda Cê sabe que carnaval o ano que vem eu tô esperando Cê sabe meu mano que o rap aqui é verdadeiro O beat é de panda eu falei de carnaval Eu vou bater na sua cara como se fosse um pandeiro Pandeiro Só que tudo bem cê sabe agora que você não comemora Rimando meu mano agora é seu pandeiro Só que você se fodeu porque eu te fecho aqui na caixa de pandora Porque você pode me tentar bater de vida Cê sabe que eu já chego aqui rimando né meu mano Isso adianta true Você pode evitar e falar de carnaval dando um tiro no seu pé então samba Só que você falou de pandora Cê... Oh! Cê falou até de pandora Cê sabe mano quem é a vidora verdadeira Porque você pode falar de pandora Você tá viajando cê adora aventureira Porra tipo não dá pra entender Cê tá ligado tem que ir se fuder Por isso mano eu já falei É facinho eu cheguei e bato em você Tudo bem pode ser facinho Só que sabe que eu faço rimar no caminho Vou rimando certamente com o máximo respeito e no sapatinho Você falar de dora aventureira cê sabe cê vai entendendo Dora aventureira rimu sem besteira Talento da cista cadendo tô vendo Mas cê fala até de dora mano você é moleque Rima dos seus parceiros Breninho não pegue Essa aqui é a parada Cê tá ligado que é muito rima pra sua mente pequena Você tenta, tenta, você sempre chega Mas cê não tem um puto problema Tá, 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 ó, 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 ó Só que tudo bem Você pode falar até de raposo Eu não sou orgulhoso Sabe que agora é a tendência Raposo que eu sou é do filme Zootopia Porque eu tô levando cinismo em referência Então você pode vir até tentar Sabe que eu já faço o verso agora que já não me culpe Porque a ideologia que eu tenho É mesmo de raposo Só se for do Sly Cooper Aê família Quem gostou das rimas da cista ali faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas do Breno faz barulho Uou Breno voa zero daquela forma Aê Geral tá rendido Geral tá rendido Levanta a mão pro alto Que esse bitch é de bandido Geral tá rendido Geral tá rendido Levanta a mão pro alto Que esse bitch é de bandido Fala do pé dele Tá tranquilo Vou falar do pé dela Tá servindo Eu faço o verso Sabe cê não tá fluindo Pois essa mina Acha que encaixa no instrumental Boot vermelho Não é sneaker Cê não pula muro Não veio da get down Uou Só que você tá daltônico Sabe vagabundo Nessa fita toma um tônico Sabe caracista ali Hoje tá orgulhosa Vermelho é só seu sangue Porque meu boot é rosa Uou Mas eu faço o verso Demonstro quanto eu tenho dom Eu sou a cor favorita Cê sabe rima na agora Cê tomou no cu Porque eu sou raro igual o verso Sangue azul Mas cê sabe que você Chega aí amarela A cor favorita é o caralho Eu respeito todo Eu sou aquarela E cê não entende mano Eu quero que se foda É uma cor ajudando a outra Amarelo pra mim é Minion Vai tomar no cu Então essa punchline Ei tome Para tu Pode vir Cê não arruma porra nenhuma E cê sabe Que eu estou com a Minion no flow Então já se acostuma Sabe? E você é Fiveste Cê tá ligado mano Não tem papo pra feedback Eu quero que se foda rima Eu falo pra tu Já que falou de Minion Eu tô te vencendo em grupo Ooooooo Venceram 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 Tirou a mochila fute Quem começa? Quem começa? Quem começa? Por favor? Você está ali e começa, Breno, responde! Ah, caralho! Vamos ver! Cadê o... O bar da mina? Ele está ativando o modo aí! Vamos aí, mano! Puxa, 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 puxa! Vai, vai! Deixa eu puxar! Tá bom, tá bom! Vem, vem! Mata esse cara no trap! Hey! Mata essa mina no trap! Hey! Mata esse cara no trap! Hey! Hey! Vem, vem, vem! Mas mata esse cara no trap! Hey! Mata essa mina no trap! Hey! Esses dois matam no trap! Hey! Vem, 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 vem! Ele falou... Mata essa mina no trap! Sabe, meu mano, que é sagacidade! Mata no trap, bum-bap e no hack! Te mato em qualquer modalidade! Uou! Hoje aqui você é consciente! Na verdade, rap não é só modalidade! E além de tudo, também temos vertentes! Vocês lembram que ela falou que é do Gru? Mas você não segue no seu caminho! Vamo a sacista ali nessa batalha, plateia! Ops, eu juro! Jurandinho! Uou! Oh! True, 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 true! Porque infelizmente cê sabe que rimando comigo agora, Nessa batalha você perde cê tem culpa! Da filha do Gru você amargou! Eu vim pra azedar, falta açúcar! Uou! Ele jura, juradinho, vai matar no consciente Eu ouvi um dia no caminho que quem jura sempre mente Então, parceiro, cê tá ligado, né, mano, que nessa fita cê é piolho Tá olhando lá pra trás porque difícil mesmo é bater de frente comigo olhando no meu olho Tudo bem, só que você fala até de jurar, será sabe que eu ganho de você aqui no sapatinho Claro que eu não vou jurar, vou te espancar porque eu sou da Iacusa, arrancar o meu dedinho Pô, cê não tem? Sabe que ela perde na improvisada, MC que não aguenta a resposta Vem pra batalha e acusa que eu faço decorada Mas cê falou de jurar, cê tá ligado que você toma um baque Na verdade eu sou o meteoro, dessa sua vidinha de Jurassic Park Então, vê se você entende, na verdade mano, essa é a parada Tenho muita rima calculada e você não consegue arrumar nada Ah, mas para, tentar construir, pensa um pouco, que ideia feia Eu sou o gara, mandar meteoro, eu seguro, só cabaça de areia Cê pode mandar o que você quiser, sabe que rimando agora que você é escroto Vamos inverter os papéis, tomei esse meteoro Segurou? Como cê vai responder o outro? Mas eu sou diferente, você é físico, sabe mano que eu sou consciente Eu vou te matar, eu sou rindo, eu sou a hino Tudo justo, tudo estresse, tudo de mente Eu travei, mãe, não dá nada, cê tá ligado mano que essa é a parada Cê sabe né meu mano que essa é a rima improvisada E você é o loco da quebrada É caindo, namoro, sai É só fazer uma fusão, essa mina disse que é a hino Tadinha, faz uma fusão com seu namorado Perdoe essa batalha, então passa a casa, vai saindo Nossa mano Que namorado família, que namorado Dá hino Um dia eu acho Botem na sinceridade família Quem gostou das rimas da cista, faz barulho Quem gostou das rimas do Breno, faz barulho Ooooooooh